MÚSICA Olá galera, beleza? Vamos para mais uma aula aqui do canal No vídeo de hoje eu quero trazer para vocês Como você pode ler dados acíclicos Via a versão do Profibus DP Que é o DPV1 De um relé inteligente da TST De repente você vai perguntar assim Rodrigo, o que é DPV1 no Profibus? Se você não conhece, vou te dar uma breve explicação aqui O Profibus DP Ele tem 3 versões Ele tem a versão DPV0 Que foi a primeira versão criada A versão mais básica Que basicamente essa versão funciona para a troca de dados Cíclicos entre mestre e escravo Ah Rodrigo, o que são dados cíclicos? São os dados comuns de trabalho Por exemplo, leitura e escrita de IOs Esse tipo de coisa que vai naturalmente Sendo trocado entre o mestre e o escravo Beleza? E aí, depois do DPV0 Surgiu a versão DPV1 Essa versão DPV1 Que é o que eu vou falar aqui com vocês agora Ela já trouxe algumas funcionalidades a mais Como por exemplo A troca de dados cíclicos Acíclicos Desculpa Entre os mestres e os escravos Esses dados acíclicos aí São os dados que não são tradicionais Que são trocados entre o controlador e o seu escravo Por exemplo, aqui no caso do Tessis Eu vou mostrar para vocês Como fazer a leitura de corrente do relé inteligente Então isso aqui é um dado acíclico Não é um dado que você vai Trocar naturalmente entre o controlador e o escravo Porque ele não faz parte do controle E também no DPV1 Por exemplo, você começou a ter funções de failsafe E dentre outras coisas Que é só um resumo E aí você ainda tem a versão DPV2 Que é a última versão Do protocolo Profibus DP E ele já trouxe muitas outras funcionalidades Como por exemplo Você tem a oportunidade de trabalhar com o modo isócrone No Profibus Você já tem um recurso bem interessante Que é você ter troca de dados entre escravos Isso é possível com o DPV2 Você já passa a ter redundância e muito mais Então basicamente isso aqui é só um resumindo O que são as versões do Profibus DP E o nosso trabalho aqui Vai ser pegar o nosso relé inteligente teste E fazer uma leitura via Profibus DPV1 No nosso CLP Que é o nosso S7-1315-2PN-DP Beleza? Então deixa eu só apresentar primeiro o testes pra vocês Estou falando testes aí Pode ser que você nem conheça o relé O que o testes é? O testes nada mais é Do que um sistema de gerenciamento de motores Beleza? Ele é um relé inteligente Que é usado justamente pra Gerenciar a partida de motores E ele vai te oferecer funções de proteção Medição e monitoramento De motores de corrente alternada Tanto monofásicos quanto trifásicos Que possuam velocidade constante E que cheguem até 1000A Beleza? Então basicamente Essa aqui é a cara do nosso teste O meu modelo é igual a esse daqui da foto É o LTM-R100PBD Que é o ProfiBus Basicamente só apresentando pra vocês aqui Vocês tem os bornes aqui de cima Tem o A1 e A2 que é alimentação No meu caso aqui o meu é 24V Aí você tem umas entradas aqui Você tem 6 entradas digitais Aí você tem os bornes aqui 1 e 2 e 3 e 4 e 5 e 6 E tem os bornes com C Esse os bornes com C é alimentação comum É alimentação que você vai habilitar as entradas Beleza? Você tem aqui relés pra falha Tá um normal aberto e um normal fechado Isso aqui é pra você ter monitoramento de falha Você tem 3 saídas aqui a relé Que você tem aqui 3 relés normal aberto Beleza? Que vai até 5A Essa saída Nós temos aqui a entrada pra colocar um tráfico de fuga à terra Nós temos aqui a entrada pra colocar sensores de temperatura Dois sensores E você tem aqui uns bornes pra conexão de rede via parafuso Então eu posso conectar a rede Profibus DP aqui via parafuso Caso eu não tenha conector Ou você tem uma porta DB9 aqui que você pode conectar o conector tradicional do Profibus aqui também Beleza? E um botão de reset Pra você resetar falhas Fora os LEDs de diagnóstico também que nós temos aqui Tem o BF e o Failback Que vão monitorar o estado da rede do seu relé Esses caras aqui eles tem que estar apagados Se esses caras aqui um deles estiver aceso é problema na rede Você tem um outro LED de alarme O LED de power que é o que deve estar sempre aceso quando ele está ligado E esse aqui IHM comum Ele é pra dizer que você está conectado na sua IHM Que você pode conectar nessa porta aqui Que é um RS485 Apesar de ter um conector DB9 Ou de repente até conectar um cabo de programação Pra programar ele pelo software dele aqui o Somovie Que eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco também Falei aqui dos LEDs de falhas Já está aqui o BF que é o LED que indica a rede Ele tem que estar sempre apagado Se ele estiver aceso vermelho é porque você está com problema de comunicação Conector DB9 E o Borne isso aqui é pra conexão de rede Beleza? E aqui só pra fechar a questão da comunicação Se você comunicar via Borne Você vai ter que botar os resistores aqui Caso ele seja o último nó da rede Aí você vai ter aqueles resistores lá do Profibus tradicional Os dois de 390 e o de 220 Você vai fazer esse esquemazinho aqui de ligação nos Borne entre a linha A e B E entre o DGND e o VP Beleza? E aqui o conector tradicional DB9 Com a pinagem tradicional do Profibus O pino 3 aqui e o pino 8 os canais de comunicação Beleza? E aí você tem o pino 5 e 6 a alimentação Tensão de referência de linha Tá bom? Então basicamente esse aí é o testes Deixa eu mostrar minha bancada pra vocês aqui Pra vocês verem como é que está a minha instalação Basicamente eu tenho essa instalação aí pra gente poder trabalhar Que consiste no quê? Eu tenho aqui o meu relé testes que já está ligado Você repare aqui Ele tem dois cabos aqui Esse aqui é uma fase E essa aqui é o neutro Eu estou usando um motor monofásico Esse motorzinho aqui de corrente alternada Beleza? Esse motorzinho aqui é um motorzinho com a corrente muito baixinha Chega a 1A e pouco Então eu estou usando a própria saída do testes A própria saída do testes aqui O relé O primeiro relé Pra acionar esse motor Isso não é comum, tá? Isso aqui geralmente você vai usar pra acionar o contator Mas como o meu motorzinho pequeno aqui Tô em bancada E ele tem uma corrente muito baixinha Esse relé que vai até 5A Eu estou usando direto o testes pra ligar e desligar ele Beleza? Então aqui ó Eu chego com a fase aqui no relé Numa ponta, né? E a outra vai pro terminal E o neutro eu liguei direto ali E aqui nele Se vocês olharem aqui Tá vendo? Ele tem uns buracos ali Que é pra medir a corrente O transformador pra gente poder medir a corrente Então eu passei a fase neutra ali dentro E a gente vai ler a corrente dele Pra gente poder monitorar Beleza? Que o meu objetivo aqui É conseguir ler essa corrente quando eu partir o meu motor E aqui ó A nossa CPU Nosso S7 Tá comunicando aqui via rede pro FBuds com o teste Beleza? Eu também tô com o cabo Ethernet aqui da minha CPU Ligado aqui no switch Que eu tô aqui no meu computador E eu vou simular uma IHM aqui no meu computador Então eu tenho uma IHM simulada aqui E essa IHM vai fazer o meu motor partir e meu motor parar Eu vou até mostrar pra vocês aqui Vou fazer o acionamento via rede aqui Pra vocês verem isso funcionando Deixa eu só ajeitar aqui pra gente poder ver os dois Aqui eu tenho um painelzinho Onde eu vou ligar e desligar o motor Botão pra reset de falha E aqui tá monitorando o status do meu motor Isso aqui tá tudo via rede pro FBuds Apesar do meu computador estar conectado via internet aqui com Com o meu Minha CPU Porém esses dados aqui estão vindo pela rede pro FBuds Beleza? Então eu vou mostrar pra vocês Tá em modo automático Quer dizer que eu tô acessando remotamente O relé test está pronto Pra partida read E o motor está parado O dado de corrente aqui não vai mudar nada ainda Por quê? Porque eu ainda não criei aqui o dado pra gente ler A gente vai fazer isso nesse vídeo Aí quando eu estiver monitorando a corrente O valor da corrente do motor vai estar aparecendo aqui Beleza? Então eu vou mostrar pra vocês aqui Eu vou partir o meu motor aqui Ó, o motor rodando Beleza? E aqui tá running Agora eu vou parar ele Então beleza Então o meu comando via rede aqui tá funcionando Tá bom? Daqui a pouco vocês vão ver isso aqui funcionando na íntegra Tá bom? Então vamos lá Vamos pro nosso S7 Pra gente poder ver a programação agora Eu já tô com o meu programa do S7 aqui Previamente configurado Aqui eu já inseri Uma FC E uma ADB Que eu vou controlar o teste Eu vou mostrar pra vocês com calma, tá? Vou mostrar logo a ADB ADB são os parâmetros que eu vou ler Do meu teste via dados DPV1 Qual são os parâmetros que eu vou ler? Eu vou ler a corrente A corrente total, né? Medição de corrente Que tá no parâmetro 500 barra 151 Eu vou ler a corrente As três correntes das três fases Sendo que aqui na verdade eu só vou ler da L1 e L3 Porque a do MEI tá vazia, né? Isso aqui não é mototrifásico Que eu configurei como monofásico Então eu vou ter a medição do L1 e L3 E eu vou medir a corrente de grado também A corrente de terra em miliampere, tá? Esse aqui é o número dos parâmetros que eu vou ler Da onde que eu achei esses parâmetros? Aí você vai ter que ir no manual do dispositivo Você como técnico É importante que você já Tenha esse costume de usar o manual do equipamento, tá? Esse aqui, ó Vou mostrar pra vocês aqui É o manual de comunicação para o FBus É o guia de comunicação para o FBus do Relé Testes Beleza? Do LTMR Então é importante que quando você queira fazer Esse tipo de leitura de dado Você use o manual Porque isso que eu vou ensinar pra vocês aqui Ele não se aplica só a esse Relé Testes De repente você tem aí um inversor de frequência Um software starter Qualquer dispositivo aí que você queira coletar um dado Uma estatística pra você botar numa IHM, por exemplo aí Ou pra fazer algum tipo de controle na sua lógica Você vai usar esse mesmo recurso que eu vou te ensinar nesse vídeo Então procure sempre estar buscando o manual do dispositivo Aqui não tem receita de bolo Você precisa saber Cada fabricante pode trabalhar de um jeito, tá? Então é importante salientar isso aqui Então vamos lá Aqui no capítulo 3 Ele tá aqui, ó Dados, acíclicos, leitura e escrita via Profibus DPV1 Nesse vídeo eu não vou te ensinar a escrita Vou te ensinar apenas a leitura, tá? Mas você também pode escrever dados aqui Pode configurar, parametrizar, por exemplo E aí tu dispositivo via Rede Profibus DPV1 também Tá bom? Eu vou abrir aqui já na página que eu sei onde tá o parâmetro que eu quero Que é a página 62 Que tá aqui, ó Parâmetros somente de leitura O parâmetro que eu quero, que eu mostrei pra vocês lá É a partir do 500 Que eu vou ler, ó 500 e 501, ó Que é a Average Current Aí eu vou ler aqui até o 508 e 509 Tá bom? Então você vê aqui o tipo de dado, ó O Int Quer dizer, o Dint, né? Que é uma palavra dupla inteira sem sinal Então eu tenho aqui uma, duas, três, quatro, cinco palavras dupla inteira Beleza? Então isso aqui é cinco palavras dupla inteira que são quatro Bates, né? Então eu tenho 20 Bates aqui, tá bom? Então eu tenho 20 Bates aqui E aí é o que eu já deixei aqui no meu programa pronto Isso aqui é pra adiantar pra aula ficar mais dinâmica, tá bom? Então beleza, ó Tá aqui nossa Nossa DB aqui Vamos então agora Para a nossa FC lá onde a gente vai fazer a programação Ó, a nossa FC1 aqui tá pronta Essa parte aqui é a parte do controle do testes, tal Também não vou ficar entrando em detalhes nisso aqui Porque não é o objetivo do vídeo O que eu vou ensinar pra vocês É a leitura do dado E pra fazer a leitura do dado Nós vamos trabalhar com uma biblioteca já aqui do SIMS Que tá aqui na Standard Library Você vai abrir aqui Standard Library System Function Você vai procurar a SFB52 Beleza? Então você vai pegar ela aqui, ó SFB52 Essa aqui, ó IRDRECIDP Ok? Então eu vou botar uma sintaxe aqui pra mim trabalhar Mas você vai usar essa SFB aqui Primeiro eu vou fazer aqui Eu vou botar uma memória Eu vou programar aqui em STL, tá? Mas você programa na linguagem que você quiser Eu vou usar uma memória aqui pra acionar ela, tá? Aí agora eu vou chamar a SFB52, ó Cal SFB52 Sendo que eu vou ter que botar uma DB instance pra ela Vou botar a DB52 também Beleza? Ele vai criar a DB que não existe Tá aí, ó Chamei a SFB52 Que é essa aqui Também pode puxar e arrastar pra cá, tá? Ou vocês fazem um cal aqui pra chamar ela Então beleza Agora eu vou ter que preencher os parâmetros Esse REC aqui é o que vai solicitar a leitura do parâmetros, tá? Eu vou usar aqui a memória que eu acabei de usar Aqui a L44.0 Beleza? O ID O ID, galera É o número de diagnóstico do teu dispositivo Onde é que eu vou saber qual o número de diagnóstico do meu dispositivo? Você vai ter que vir aqui na configuração de hardware Ó Aí na configuração de hardware você clica duas vezes no seu dispositivo Aí tá aqui, ó Diagnostic Address Ele tá aqui 2044 Sendo que ele tá em decimal E eu preciso dele em hexadecimal Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar minha calculadora aqui do Windows Eu vou botar lá no modo programador E eu vou botar aqui, ó 2044 em decimal Qual o valor disso em hexadecimal? É 7FC Então é esse valor que eu vou botar no bloco, tá? Lembra disso O ID lá do bloco Ele é em hexadecimal Então vamos voltar lá Então lembra disso aqui, ó 7FC Eu vou vir aqui agora Qual é a sintaxe pra eu botar aqui? Ele é uma double word, esse parâmetro, tá? Então eu vou botar DW Jogo da velha 16 Jogo da velha 7FC Beleza? Então confere aqui, ó O valor que deu 7FC Então isso aqui é a sintaxe do ID, tá? É assim que você vai colocar Mesmo ele estando em decimal lá Você vai colocar ele em hexadecimal Beleza? E agora o índex O índex é a partir de qual parâmetro que eu vou ler Só que tem uma particularidade desse teste Tá? Isso aqui é particular dele Como é que você sabe o índice? O parâmetro que eu quero A gente viu aqui Que é a partir do 500 Certo? 500 e 501 Só que aqui eu não vou escrever 500 No testes, pra você fazer Você tem que dividir o valor por 10 Então é 500 dividido por 10 Tá? Então aqui eu vou botar 50 Tem outros dispositivos, por exemplo Que no manual lá O parâmetro vai estar em hexadecimal Aí você tem que converter de hexadecimal pra decimal Porque o índice O índex aqui é decimal No testes Tem que botar em decimal E tem que dividir por 10 Tá bom? Isso aqui, mais uma vez Eu tô refrisando Isso aqui é uma particularidade do teste Não quer dizer que todo dispositivo vai ser assim Pra isso você vai ter que ler o manual e verificar Então tá bom Eu tenho aqui 50 Qual é o tamanho do meu bloco? O meu bloco eu vou ter 20 bytes Olha Rodrigo, tem 20 bytes aí? Tem A minha DB lá tem 20 bytes Ó Tá vendo aqui? 20 bytes Tá? A minha estrutura aqui que eu vou usar Então beleza Vamos lá Agora esses parâmetros aqui Valid, Booze, Erro, Status E Lens E Lens São parâmetros que eu vou usar É só pra ter status do bloco Então eu vou criar aqui umas variáveis aqui Temporárias locais Só pra não gastar memória Valid Que é booleano O Buzz Que é booleano É o Error Que é booleano Aí também agora eu vou ter o status Que já é uma double word Status Não é mais booleano Agora você trabalha com uma double word E você vai trabalhar com o parâmetro Lens Que é o cumprimento dos dados que vão ser recebidos Ele já é um número inteiro Beleza? Então basicamente é isso aqui Vamos agora usar esses dados que eu coloquei ali na minha lógica Então aqui é o Valid Aqui é o Buzz Aqui é o Error Aqui é o Status Opa, o S E aqui é o Lens Beleza E o último parâmetro, Record Esse parâmetro eu vou apontar agora Eu vou fazer um ponteiro Pra DB que eu vou usar Certo? Então a DB que eu declarei lá DB2 Então eu boto P Jogo da velha DB2 Ponto DBX 0.0 Porque eu vou começar a ler do 0.0 Quantos bytes? Byte 20 Beleza? Esse aqui é o ponteiro da DB Da onde eu vou ler Eu vou ler 20 bytes Tá bom? Que vão ser lá a quantidade dos valores que eu tenho do meu parâmetro E agora o que eu vou fazer aqui Desses 20 bytes Eu vou pegar só o byte que eu quero pra botar na IHM Então eu vou mover o dado da corrente O que eu vou fazer? Eu vou carregar agora aqui Ó Tem que abrir, né? Eu vou carregar aqui Load DB2 Que é o primeiro Que é o ponto DBD Porque lá é uma double word Lembra? DBD0 Que ele é o CyclicDatasetAverageCurrent Lembra? E eu vou transferir pra uma memória aqui Que eu vou botar na IHM Que é a MD MD26 Por exemplo Tá bom? Então essa aqui é a minha programação Pra ler Aqueles parâmetros do teste Então o que eu vou fazer? Primeiro eu vou salvar aqui Antes de descarregar isso Eu vou vir aqui na minha área dos blocos Eu vou descarregar aqui a minha DB52 Pra dentro da CPU Pra não dar erro Quando eu for fazer lá A configuração Senão ele vai dizer que a DB não existe E eu vou descarregar também a DB2 Ah, calma aí Que eu acho que eu disponho do computador Pronto Cabo aqui solto Beleza Descarreguei ela Vou descarregar Vou até descarregar aqui o SFP também Pronto Descarreguei elas Agora eu posso descarregar meu bloco lá Então agora salvar aqui a minha lógica E vou descarregar Beleza? Então o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que pegar essa MD26 aqui E eu tenho que colocar lá na minha HM Tá vendo? Agora tá dando tudo zero Eu não tô lendo nada Pra mim fazer a leitura no meu bloco Eu tenho que fazer o seguinte Eu tenho que pegar essa memória M52 aqui E deixar ela em 1 Beleza? Ela em 1 Agora eu tô fazendo leitura dos parâmetros lá do meu bloco Tá? Então se eu for na minha DB lá Provavelmente não deve ter muita coisa ainda Porque o motor tá parado Só tem aqui ó Eu tô monitorando já a corrente de terra Tá vendo? A corrente de fuga a terra em miliampere Tá vendo que de vez em quando dá uns valores bem baixinhos aqui Mas ele já tá monitorando Então eu já tô lendo o bloco Eu já tô lendo lá os blocos do meu teste Tá? Eu já tô lendo o parâmetro lá O parâmetro 508, 509 Corrente de fuga Esse daqui só vou ler quando o motor estiver rodando Tá? Mas o que eu quero fazer é o quê? Eu quero pegar isso aqui E botar isso aqui na IHM Então eu vou pegar aquela Essa memória aqui ó Essa MD26 E colocar ela na minha IHM Tá? Pra isso o que eu vou fazer? A minha IHM aqui é simulada Então eu vou parar o runtime Eu vou vir aqui ó Eu vou vir na tag da minha Do meu Da minha lógica Eu vou botar aqui ó Tá o nome aqui certinho Deixa eu pegar o nome do parâmetro aqui Average current A conexão Que é a conexão Que eu já tenho aqui Com o meu dispositivo Tá aqui MD26 Tem que mudar o tipo também Não é booleano Do board MD26 Beleza Então eu posso salvar aqui Agora na minha tela aqui Na tela lá onde eu tenho O meu valor de leitura de corrente Vamos colocar aqui E vamos inserir a tag Que eu criei Average current Beleza A minha corrente ali Ela é bem baixinha Tá? Então eu vou botar aqui Tá aqui com Quatro pontos Tá bom? Vamos ver como é que ela tá aqui É Mais ou menos isso aqui Meio Que ela vai dar um e pouco Se qualquer coisa Eu conserto isso aqui Então agora eu vou salvar Deixa eu dar uma compilada Então o que a gente vai fazer Agora a gente vai testar Pra ver se eu tô olhando A corrente aqui Então vamos lá Vou botar pra simular EHM aqui Aqui Deixa eu diminuir a tela Aqui agora Bom Tô aqui com a minha EHM Tô aqui com Tentar aqui Gerenciar Pra ver se eu consigo Mostrar os dois Ó Tô aqui com o painel De controle da EHM Tô aqui com a DB também Que vocês vão ver Em tempo real Deixa eu botar ela pra Ó Ficar em tempo real Deixa eu ver se eu consigo Fazer Botar a câmera aqui também Ó Eu tô aqui Beleza? Tá aqui o motor Parado É a leitura aqui EHM Então foi o seguinte Ó Motor parado Tá parado aqui no real também Vou estartar Repare aqui No valor da corrente aqui No valor da corrente aqui Aí ó 1.10 Aqui tá o valor inteiro Tá vendo? 110 sem ponto E aqui 1.10 Que é a corrente do motor O motor tá rodando Então ó Fazer o seguinte Pra gente poder comprovar Se esse valor tá certo Eu vou abrir aqui o software Que eu Tá vendo que eu tô com o cabo de programação Aqui no real Eu também tô monitorando ele Via RS485 No meu computador Então Eu vou abrir aqui o software dele Que é esse software aqui O SolMove Ó SolMove Aqui no SolMove Logo nessa área aqui de Operate Eu tenho alguns status dele E aqui eu tenho a corrente A vez current E aqui das fases que eu tô monitorando L1 e L3 Vou fazer o seguinte aqui agora Eu vou botar ele pra partir E a gente vai ver Se esse valor que tá vindo aqui ó De 1.10 É o mesmo valor que tá aparecendo aqui No parâmetro 500 dele Tô aqui dentro do software dele O SolMove Tá vendo? Que é o software aqui ó Software que programa Que comissiona esse relé aqui Tá bom? Então vamos lá Ó Vou partir de novo aqui Presta atenção Ele tá read Aqui tem a capacidade térmica dele Ele tá sem monitoramento de sensor aqui Tá? Então esse valor aqui não deve ser considerado Eu vou dar um start nele Ó a corrente aqui 1.10 Ó a corrente no SolMove Monitorando 1.10 Então isso aqui tá verídico Tá? Tá funcionando normalmente Beleza? Então Realmente A medição é real Eu tenho aqui a medição exata Da corrente Que eu capturei Via Protocolo DPV1 Aqui no ProfiBush Beleza? Então ó Se você tivesse por exemplo Aí o seu inversor de frequência O seu software starter Ou qualquer outro dispositivo Aí que tenha parametrização Você pode estar usando esse bloco aqui ó Que é o SFB52 Para poder ler os dados de processo Aí do seu dispositivo Tá bom galera? Eu espero que vocês tenham gostado Dessa dica aí Essa aula aqui Esse conteúdo aqui Ele tá dentro Incluído dentro do meu treinamento Aí sobre rede ProfiBush Que eu lancei agora recentemente Caso você queira aprender mais Você queira aprender também Não apenas a ler os dados Mas se você também queira saber Como é que você por exemplo Poderia fazer a parametrização De um dispositivo Via protocolo DPV1 Tá? Eu também ensino No treinamento Com detalhe Essa questão do acionamento Do testes aí Esses comandos aí Como é que você faz Via rede ProfiBush Também tá lá no treinamento Tá bom? Então caso você Teira curioso E queira pegar um pouco mais De conhecimento Dá uma conferida lá no treinamento Tá bem bacana Tá? Ele tá lá na Udemy E tenho certeza que você vai gostar E aí galera É isso aí Vou ficando por aqui Agradeço muito Por você ter me acompanhado Até aqui Pela sua audiência Tá bom? Um abraço E a gente se vê Nos próximos vídeos Tchau 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 Tchau